Cresce a semente lentamente debaixo da terra escura. Cresce a semente enquanto a vida se curva no chicomo e o grande sol de África vai amadurecer tudo com o seu calor enorme de revelação. Cresce a semente que a povoação plantou, curvada e a estrada passa ao lado, macadamizada, quente e comprida e a semente germina lentamente numa top, imperceptiva como um caju em maturação. E a vida curva as suas milhentas mãos, geme e chora na sina de plantar nosso suor branco enquanto a estrada passa ao lado, aberta e coerenta até Gaza e mais além, camionizada e comprida. Depois, de tanga e capulana, a vida espera, espiando no céu os agoiros que vão rebentar sobre as campinas de África. A povoação toda junta no eucalipto grande. Nos corações, a mamba da ansiedade. Hoje, o dia de colheita vai começar na terra argente do algodão. . Obrigado.